Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui em Ilha Iki, a primeira DLC do jogo Ghost of Tsushima. E temos aqui o que que é isso? Eita nós, uma pessoa amarrada no pau, o que que é isso malandragem? Chamei meu cavalo porque tem uma montanha aqui na frente, eu tô com preguiça de subir tudo isso. E o cavalo acho que ele tava com preguiça também porque ele demorou pra chegar. O cavalo demorou pra chegar até aqui. Só pra constar, estou jogando aqui no Playstation 5, estou jogando Ghost of Tsushima, a versão do diretor. Você que não comprou esse jogo até hoje, não tem porque você comprar a versão normal. Compre Ghost of Tsushima, versão do diretor, que vem a campanha completa, vem o jogo todo, vem o jogo completo. Mais essa DLC Ilha Iki, que você tem uma nova campanha, uma nova história, numa nova localidade. Você tem esse novo mapa aqui, a Ilha Iki. Você tem esse jogo aí, versão do diretor, Ghost of Tsushima, versão do diretor. Você tem pra Playstation 4, você pode jogar no Playstation 4 e no Playstation 5. Se você já tem o jogo Ghost of Tsushima, você não precisa, não tem porque você comprar o Ghost of Tsushima, versão do diretor. Você pode comprar só o upgrade. Eita nóis, a galera correndo e só fogo atrás. Então você pode comprar só o upgrade pra versão do diretor. E aí você ganha essa DLC aí, Ilha Iki. Essa DLC que foi lançada... Essa versão do diretor foi lançada 20 de agosto, não foi? 20 de agosto de 2021. Então praticamente um ano e um mês. Praticamente um ano e um mês depois do lançamento do jogo. Porque Ghost of Tsushima, se eu não me engano, foi lançado 17 de julho de 2020. E aí 20 de agosto de 2021, vem a versão do diretor com essa DLC, que parece ser muito legal. Eu gostei muito do jogo. Tem a campanha completinha aqui no canal pra você acompanhar. Eu achei o bicho, gostei pra caramba. E agora você tem a oportunidade, você que nunca tinha ouvido falar em Tsushima. Tsushima, que é uma ilha do Japão. Você que nunca tinha ouvido falar de Tsushima e conheceu o Tsushima por esse jogo. Agora você vai conhecer outra ilha. Você vai conhecer a Ilha Iki. O Forte Sakai. Olha só o forte que meu pai montou. Meu pai veio pra cá pra tentar pacificar essa região. É tipo as unidades pacificadoras do Rio de Janeiro, né? O cara veio pra pacificar aqui e não deu certo. Acabou morrendo aqui na bagaça o meu pai e eu estava aqui com o meu pai. Nós vimos isso na história. Só que essa DLC vai se aprofundar mais na história. Vai se aprofundar mais nos podres da família Sakai. Então nós vamos ter, durante o jogo, durante a DLC, nós teremos várias visões, várias lembranças. Visões não, né? Várias lembranças do passado. E já aproveita. Não fique no passado. Já aproveita pra deixar o seu like no vídeo aí. Não vai esquecer, hein? Já clica aí no gostei pra você não esquecer. E se você não tá inscrito, inscreva-se aqui no canal CJBR ou Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Angie Léo ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. Será que eu consigo pegar esse lazarento por cima? Ah, consigo. Não tinha me visto. Eita, mas foge, 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 foge. Eita, não dá. Esquece que os caras iam me ver de qualquer jeito. Melhor então usar aqui a câmera lenta pra tentar matar esses caras. Não funcionou. Se fosse o arco longo, matava esses caras. Nossa, que bloqueio na hora certa. Malandragem. Então é até curioso, né? Porque você tem o continente asiático. E no continente asiático, né? A leste do... É, podemos dizer assim. Nossa, que desvio louco. Nós temos ali no continente asiático, nós temos o Japão, que é uma ilha. É um arquipélago, mas vamos chamar tudo de ilha pra não confundir. Então nós temos o Japão, que é uma ilha. No Japão, nós temos Tsushima, que é uma ilha, uma ilha do Japão. Nós temos o Japão, que é uma ilha do continente asiático. E aí no Japão, você tem Tsushima, que é uma ilha do Japão. E aí em Tsushima, você tem Iki, que é uma ilha de Tsushima. Então a gente tá jogando na ilha da ilha da ilha. Não sei se vocês perceberam. A gente tá na ilha, nós temos Iki, que é a ilha de Tsushima. Tsushima, que é a ilha do Japão. Japão, que é a ilha do continente asiático. Na verdade, o Japão é um arquipélago. Vocês sabem disso. Iki também é um arquipélago, bem pequenininho, mas é um arquipélago também. Tsushima também, né? Tudo é um arquipélago, no final das contas, ali naquela região. Que é uma região ali que ainda tem muita atividade vulcânica. Então no passado também formou-se muitas ilhas ali naquela região, né? Eu tô brincando aqui, né? Só pra fazer essa piadinha da ilha, da ilha, da ilha. Mas Iki não pertence a Tsushima. Iki é uma ilha que, na verdade, em tese pertence a Nagasaki, né? Quem vai de baixo pra cima, quem vai do sul para o norte, não faz muito sentido a gente falar isso. Porque o Japão, o Japão que é um filetinho assim de terra, né? Ele não é alinhado, o Japão não é alinhado norte-sul, né? Ele é meio em diagonal. Mas indo ali do sul pro norte, você encontra ali primeiro, ali embaixo, você encontra Nagasaki. Que, aliás, foi onde os americanos meteram a bomba, né? Os caras meteram a bomba ali em Nagasaki, meteram a bomba ali em Hiroshima, que eram os lugares mais fáceis ali de você alcançar. Então os caras meteram a bomba em Hiroshima, meteram a bomba em Nagasaki. Os caras meteram a primeira bomba no Japão. Os japoneses não sabiam que era uma bomba atômica, não acreditaram na força dos norte-americanos. Foram lá os norte-americanos e meteram a segunda bomba, né? Nesses lugares ali mais ao sul, mais embaixo, mais próximo do continente, mais próximo, inclusive, da Coreia do Sul. Então acertaram Nagasaki e acertaram Hiroshima. E já mandaram o recado, é melhor vocês se renderem, porque senão daqui a pouco a gente chega em Osaka. A gente chega em Nagoya, daqui a pouco a gente chega em Tóquio aí, se vocês não desistirem. E aí o Japão desistiu da guerra. É até curioso, né? Você vê os mongóis aqui nessa região e eles realmente chegaram. Os mongóis chegaram de verdade em Chishishima, chegaram de verdade em Iki. Essas duas ilhas existem, como eu já falei pra vocês. Mas é muita vontade de conquistar, né? Porque a mongóia tá lá em cima, né? Pô, pra você sair da mongóia, pra ir pro Japão, mano, putz grilo. Você tem que passar pela China, passar pela Coreia do Norte, passar pela Coreia do Sul, atravessar o mar. Aí você chega em Chishishima, seria a primeira grande ilha entre o Japão e o continente. Entre a Coreia do Norte e o continente. É relativamente fácil. Você fugir da Coreia do Norte pra Chishishima. Por que os caras não fogem? Porque no socialismo, o comunismo é assim. Se você tentar sair, os caras metem bala em você, né? Eu não sei por que as pessoas querem fugir dos países socialistas, porque o socialismo é tão bom. Porque no socialismo, todo mundo é igual, né? É tudo maravilhoso. Por que as pessoas sempre querem fugir do socialismo, do progressismo? Os estados mais progressistas dos Estados Unidos? É da onde você tem êxodo. As empresas fogem, as pessoas fogem dos estados mais progressistas nos Estados Unidos. Difícil entender isso, né? Se é tão maravilhoso assim o socialismo. Mas eu falo que é muita vontade de conquistar, né? Então você tem ali a primeira grande ilha. Quem vem? Imagina o cara vem lá da Mongólia, lá em cima. Ele tem que ir. Se ele for descer sentido ao Japão, ele tem que passar pela China. Aí ele entra na Coreia do Norte. Na Coreia do Sul, aliás. No Sul, mais embaixo, lógico, né? Então pra ir da Coreia do Sul pro Japão é relativamente fácil. Não da do Norte. Perdão. Da do Sul. Mas aí o cara da Coreia do Norte tem que chegar na Coreia do Sul e ele vai tomar bala. Se ele tentar sair, não dá no mesmo jeito. Então da Coreia do Sul pro Japão você tem Tsushima, que é a primeira grande ilha. Depois de Tsushima, no caminho entre Tsushima e Japão, você tem essa ilha. Essa ilha aí que vai tá ali, vamos dizer, ao sudeste. A ilha aí que tá ali, a sudeste de Tsushima. É uma ilha relativamente pequena, tá? Deve ter hoje por volta de uns 30 mil habitantes. Uma ilha que pertence a Nagasaki. Quem cuida ali dessa ilha é Nagasaki, mas tem muita gente ali que mora nessa ilha. Essa ilha, como eu falei, aquela região, você tem conto de placas tectônicas daquela região. Então tem terremoto, tem tsunami. É complicado você viver ali naquela região. Só que você tinha uns vulcões gigantescos ali no passado, sob o mar, tá? Que esses vulcões aí que formaram essas ilhas... Eita nóis, já vamos começar aqui. Não! Não! Bıy seja o samurai! Especiam tai겁 nação! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Kotun-Kan morreu. Derrotamos o exército dele em Tsushima. Amanhã, mil samurais vão se juntar a mim na costa de Iki. Renda-se! E você será poupada. Sua jornada foi difícil. Beba. Há jeitos mais fáceis de me matar. Não trato mal, meus hóspedes. O que foi que você me deu? Meu remédio sagrado. Guarde suas forças. Esta parte é fácil. Você não vai me derrubar. Você já caiu há muito tempo. Vou libertar seu espírito para ele viajar pelo submundo. E ser julgado por seus ancestrais. Que a sua morte sirva a todos os seres. Senhor? Yuna? Eu pedi que não viesse. Sorte sua que eu não dei ouvidos. Peguei emprestado o primeiro navio que vi. Qual é o problema? O que fizeram com você? A líder da tribo da águia. Ela me fez tomar um tipo de veneno. Vamos achar um curandeiro. Antes que eles voltem. Minha katana estava aqui. Procure o resto das suas coisas. A águia e os seus mongóis. Onde eles estão? Eu toquei fogo do lado de fora do forte. Para eles saírem e investigarem. Certo. Vamos lá. Por aqui. Depois de tantos anos, o forte Sakai ainda está aqui. Você conhece esse lugar? Meu pai que construiu. Ah. Claro. Alguém aqui na ilha está lutando contra os mongóis. Que eu saiba ninguém. Ainda. Então você não achou aliados? Não. A ilha aí que guarda rancor do clã Sakai. Vai ser difícil achar apoio. Por causa do seu pai. Me ajude com o portão aqui. Quando os outros samurais vão chegar? Outros samurais? Não contei a ninguém. Nem mesmo ao sensei Ishikawa. O seu pai foi morto nesse forte? Não. Fomos emboscados nos desfiladeiros. Então você estava lá com ele. Por aqui. Para onde? Tem uma havina depois do pátio. Nós podemos escapar por ali. Interessante. Vou subir você. Perder seu pai numa emboscada. Não consigo imaginar a dor que foi. Às vezes eu também não. Tente descer. O que você vê? Por que você não me ajudou? Pai? Você deixou ele me matar? Eu queria salvá-lo. Você viu seu pai morrer? Tem alguma coisa errada? Você... Você me envenenou. Para abrir sua mente. As visões são só o começo. Sem a minha ajuda, o medo e a dor vão dominá-lo. Deixe-me guiá-lo pelo horror. Expurgar a culpa do seu espírito. Deixá-lo inteiro de novo. Como o fiz com todos os meus xamãs. Depois vamos dominar esta ilha. E terminar o que o seu pai começou. Me ajude a derrotar os corsários da Ilha Iki. E vingue a morte do seu pai. Não! Jean! Jean! Onde estou? Jane! Você está me ouvindo? Pai? Pobrezinho. Falou com seu pai e agora sua alma está perdida. Tentei ensinar a criança tudo o que eu sei, mas ele age mais feito um poeta que um samurai. Sim! Você está em perigo! Siga em frente! Estou indo, pai! Kazumasa duvidou de você e você provou que ele estava certo. Que tipo de samurai assiste ao pai morrer? Após a morte de meu pai, voltamos para casa com seu corpo. Preferia ter me afogado. O futuro do clã estará ameaçado. Seu pai nunca quis você, Nick. Tudo o que você faz, suja o nome Sakai. É mentira! Jane! Rápido! Estou indo, pai! Patrões e assassinos nos enganaram! Destruíram o clã! Mãe! Corra-te! Estamos quase lá! Você deixou seu pai morrer. Não! Que sua morte sirva a todos os seres. Pai! Você está bem? A águia... Ela está perto. Vamos, eu conheço um lugar seguro. Você não parecia bem. Deixei que descansasse. Quem é você? Responda! Fale assim com seus conterrâneos de Tsushima. Mas não aqui, samurai. Eu nem sei se você existe. Saque sua espada e vai ver que eu existo. Se você é de Iki, deve saber quem venceu a batalha da Floresta das Novens. Choveu por duas semanas seguidas antes da batalha. As enchentes mataram samurais e ilhéus. Ninguém venceu. Minha vez de perguntar... O que um samurai está fazendo na Ilha Iki? A águia mandou um grupo de batedores a Tsushima. Quando eu vi o que fizeram com o nosso povo, soube que precisava detê-los. Então você viu os efeitos do veneno dela? Mais do que isso. Ela me fez beber. E ainda consegue conversar? Essa eu nunca tinha visto antes. Os efeitos demoram muito para passar. Pelo que sei, não passam. Isso não vai me impedir. Há quanto tempo os mongóis estão aqui? Há umas semanas. Mataram quase todos os corsários. Sobramos eu e minha tripulação. Eu posso ajudar vocês na luta para expulsar a águia de Iki. Um samurai. Ajudando corsários. Tudo para deter a águia. Qual o seu nome? Jin. De Iarikawa. Vou pensar na sua oferta. Jin de Iarikawa. Você não vai escapar tão fácil assim. Preciso achar mais sobreviventes. E você precisa botar a cabeça no lugar. Me encontre na casa da fazenda, na costa oeste. Lá conversamos melhor. Isso se o veneno da águia não derrubar você antes. Não vai. Vou me acalmar. e encontrar Tenzo. Não posso deixar a tribo da águia destruir esta ilha. E eu ganhei mais um pontinho de habilidade. E vocês viram que eu não falei que eu era o Jin Sakai. Eu falei que eu era o Jin Jarikawa. Por quê? Porque o pessoal aqui não gosta da família Sakai. Então se eu puder não falar que eu sou um Sakai eu vou estar mais seguro aqui, né? Para conseguir amigos aqui vai ser bem mais difícil. Em Tsushima eu tinha muitos admiradores. Aqui eu não tenho. As pessoas no geral elas não gostam de mim. Então eu vou ser o Jin Jarikawa aqui pelo jeito. Acho eu, né? Olha aí o forte Sakai. Você passou anos fugindo da morte do seu pai. Não há mais para onde fugir. O pesadelo só vai piorar. Você não pode encarar sozinho a morte do seu pai. Sem minha sabedoria perderá sua alma para a loucura. As visões elas ainda estão aqui. Um dia vamos dar um passeio tranquilo. Um dia vamos dar um passeio tranquilo. O Jin promete isso para o cavalo desde o outro cavalo dele. Que era o cavalo dele mesmo, né? O cavalo branco que eu tinha. Que morreu. Meu amigo, tem até um episódio, né? Da morte do melhor amigo e tal. O mercado de Katayama. Eu conheço um cara que tem o sobrenome Katayama. Chama Ricardo Katayama. Inclusive, obviamente, é japonês, né? Engraçado. A gente está aqui em Katayama. Olha só que lugar bonito, né? Então vocês estão... A gente consegue perceber pelas elevações até um lugar bem fértil. Ah! Fazia tempo que eu não via o desafio do bambu. Tem que apertar os botões aqui na sequência certa. Então a gente percebe que é um lugar que foi... Que é uma ilha de formação vulcânica, né? Então, assim como praticamente o Japão todo, você tinha vulcões, grandes vulcões aí, perfurando a crosta terrestre por debaixo d'água, lançando lava e elevando essas ilhas. O vulcão aí que formou... formou Tissushima já está inativo aí já faz quase meio milhão de anos. Então por isso que a gente não está vendo novas ilhas. Ainda bem, né? Que a gente não está vendo novas ilhas ali na região porque já faz muito tempo que esse vulcão aí está inativo. Ah! Tem um mercado Katayama aqui que eu preciso... Olha que legal! Que eu preciso tomar este local aqui. O local... Essa região aqui já está toda dominada aqui por Mongóigs, né? É uma ilha pequena, né? A ilha de Iki. A ilha Iki é uma ilha pequena. É uma ilha que se você for atravessar de fora a fora a ilha... Lógico, na sua maior extensão porque a ilha é... Ela não é redondinha, né? A ilha é oval. Então nós... Estão brincando com você. Sorrateiro feito um bandido repugnante. E eu vou ficar ouvindo vozes o tempo todo e eu esqueci de novo de colocar as legendas. Caramba! Preciso terminar esse vídeo aqui e colocar as legendas pra... No próximo vídeo já vai estar com as legendas. Mas sempre que tem um diálogo ou alguma coisa importante eu deixo o áudio aí pra vocês ouvirem. Então essa ilha aqui na sua maior extensão ela tem 17 quilômetros. É menos que uma meia maratona aí pra você percorrer. A ilha toda é bem facinho, né? Você tem 17 quilômetros na sua... Na sua maior extensão. É uma ilha que já é habitada há muitos e muitos e muitos anos. Como que eu sei que essa ilha é habitada há muitos e muitos anos? Porque tem... Existem registros chineses. Os chineses eles registravam muito ali a sua história diferente dos mongóis por exemplo, né? Então existem uns relatos uns registros chineses e que ficaram conhecidos por registros dos três reinos que relatam ali o embate de três reinos. Então haviam três reinos que eram inimigos e aí nesse registro você tem a história e o embate desses reinos. E aí eles falam das batalhas, dos embates, falam das descobertas e em algum momento alguém ali da China desceu pra Coreia, passou por Coreia do Norte, por Coreia do Sul, entrou no oceano, talvez tenha passado por Tissushima e chegou até a Ilha de Iki. E ele descreve a Ilha de Iki como um país. Aliás, eles já usavam o nome Iki. Então no registro dos três reinos da China que isso data do século III, tá? A gente tá falando do século III. Nós estamos no século XXI. Então eu tô falando de registros aí de muito tempo atrás, né? Registros aí do século III, mil e oitocentos anos atrás e nesse registro diz que alguém foi até Iki e chamou ali, falou, registrou, né? Nos registros dos três reinos, registrou que ali, ao mar, né? A sudeste da Coreia do Sul, a sudeste, na época, não tinha Coreia do Sul e Coreia do Norte, era a Península da Coreia. Então ali, a sudeste da Península da Coreia, na verdade, a leste da Península da Coreia, a gente pode dizer isso, né? A leste da Península da Coreia tinha um país chamado Iki. Pra eles chamarem de país, isso eu imagino, tá? Porque o que tá no registro é só isso. Pra eles chamarem de país uma ilha tão pequena como Iki, que é uma ilha que tem 17 por 14 quilômetros, né? Pensando nesse oval, caraca, que gritaria é essa aí? Pra eles chamarem de país, é porque tinha muita gente morando lá. Porque se você chegar numa ilha pequenininha, tem 100 pessoas morando lá, você vai chamar, tem um vilarejo, lá tem uma ilhinha com umas pessoas moram. Pô, o cara vai da China, que é um... A China é um país de dimensões continentais, né? Da China, você sai da China, um lugar grande pra caramba, com gente pra caramba. Você chega numa ilhota e chama de país, você fala que você encontrou um país chamado Iki, quer dizer, Iki já levava esse nome, pelo menos há 1800 anos Iki já tem esse nome, e foi chamado de país, provavelmente há 1800 anos atrás, já tinha gente pra caramba na ilha de Iki. Já era uma ilha que é uma ilha que pro tamanho que ela tem, tem umas 30 mil pessoas que moram lá. É bastante gente, né? É bastante gente pro tamanho da ilha. Então, é uma ilha que já é povoada aí há muito, 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 muito tempo que pessoas moram na ilha de Iki. E, realmente, os mongóis chegaram também a essa ilha de Iki. E, também, muitas coisas aconteceram na ilha de Iki, né? Os mongóis dizimaram essa ilha, né? Muitas coisas aconteceram, tá? Piratas, eles também iam pra essa ilha. Então, essa ilha, do jeito que eles falaram aqui de Corsário, isso que eu tô achando estranho, é que eles estão chamando de Corsário. Corsário é um, é um, é um pirata, um pirata registrado, vamos chamar assim. Eu até brinquei, acho que em Assassin's Creed Black Flag, quando eu falo dos Corsários, eu até brinquei, né? Você tem, você tem o pirata, que é um ladrão, igual você tem aqui, você tem a pessoa que rouba os outros, o ladrão. E você tem a pessoa que tem o direito de roubar os outros, que a gente chama aqui de deputado, né? Ou político, é quem tem o direito de roubar os outros. Eles roubam os outros ilegalmente. E você tem um monte de roubo legalizado no Brasil, um monte, é incrível, né? Os mais médicos aqui no Brasil foram roubo legalizado, você legalizou o roubo. Vamos financiar a ditadura cubana, então eu crio aqui uma estrutura de emprego, onde eu pego 12 mil reais, né? Das pessoas, dos brasileiros, eu dou 3 mil reais pro coitadinho do médico, e 9 mil eu mando pra financiar a ditadura em Cuba. Isso é um roubo legalizado, tá? Sinto muito. É que a gente, quando é o Estado que faz, a gente não chama de roubo, né? Porque a gente é trouxa. Mas é um roubo legalizado. O corsário, ele era um pirata, mas era um pirata legalizado, ele tinha a carta do corso, né? A carta do corso tornava corsário, então ele tinha o direito de pilhar navios de outras nações. Ele tinha esse direito. E aqui você tinha piratas mesmo, em tese não eram corsários, mas tudo bem. Estão chamando de corsários aqui, não sei porquê. Então você tinha piratas que invadiam, por exemplo, a Coreia, invadiam até a China. Um povo corajoso, hein? Invadiam a Coreia, invadiam a China, e aí se abrigavam na ilha de Iki. Uma ilha pequenininha e tal. Então isso deve ter causado até uma certa prosperidade pra ilha. Você rouba dos outros uma ilha pequenininha e é sustentada roubando os outros, né? É fácil. Conseguir prosperidade de forma não sustentável é até relativamente fácil. É fácil de você conseguir uma coisa assim. Então realmente essa história dos piratas aconteceu. Isso aconteceu muito lá pelo século XI, né? Você tinha os piratas que invadiam China, Coreia e se abrigavam aqui nessa ilha. No século XIII, a gente tem a história do jogo aqui. No século XIII, realmente os mongóis vieram pra cá. Se os mongóis causaram problema lá em Tsushima, que é uma ilha bem maior que Iki, você imagina quem é Iki. Os mongóis chegaram aqui e dizimaram. No século XIII, os mongóis chegaram aqui e dizimaram a população. foi... ... Não, não. Não, não. O jogo, ele segue muito a história mesmo real, isso que é bacana, então realmente os mongóis chegaram aqui e massacraram o povo dessa ilha, depois os mongóis foram expulsos, eles não conseguiram dominar o Japão, ainda bem. Não conseguiram dominar o Japão, os piratas voltaram pra cá também depois, eles voltaram pra cá, ficaram usando isso aqui como base, praticamente do século XIV ao século XVI. E aí depois você teve o estabelecimento do Shogunato, que eu já contei pra vocês essa história, onde você tinha o Shogun. Então o Shogun é como se fosse um general, um grande líder militar, e aí você teve o período militar japonês também, que trouxe ordem pra bagaça toda, então você tinha esse período militar japonês. Então é curioso como aconteceu tanta coisa numa ilha tão pequena. O senhor está bem? Não sinto o que vencer. Deixe-me levá-lo até seu pai. É essa a sensação, Lorde Haddad? Nem toda vitória traz uma sensação boa. Da próxima vez, deixe um pouco de glória para nós, senhor. Não se trata de glória. Foi um recado ao povo de Ikki. Abrigue os corsários por sua conta em risco. Ninguém era guerreiro lá. Eram aldeões destreinados, com espadas em fe... Basta! Preciso falar a sós com o meu filho. Lorde Haddad, quero todos aqui alimentados e bêbados. Vem aqui. Pai, o que aconteceu aqui hoje? Os aldeões ajudavam a esconder os corsários. Foi uma chacina. Todos os homens da vila... Sim, os samurais se exaltaram. Mas os idiotas nos atacaram. O homem que eu matei... O homem que você matou era um criminoso. Você se saiu muito bem hoje. Melhor do que eu esperava. Pai. Cumprimos as ordens do nosso ditô. Levante a cabeça. Hoje, você foi um guerreiro. Se estivesse aqui hoje, pai, aprovaria minhas ações com tanta certeza? Vamos lá. Vais? Vamos lá. Carlos, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em nossas caminhadas, minha mãe me contava histórias engraçadas de gatos que vagavam nos palácios em Kyoto. A CIDADE NO BRASIL Eu a enchia de perguntas, mas logo chegava a hora de praticar com a Bokem. Minha mãe me levava para o espadachim, um samurai ranzinza do interior. Mas acho que ela queria outra coisa para mim. Mais um amuleto! Legal, hein? Estou gostando dessa DLC, traz coisas novas como esse cântico aí com a flauta, onde eu tenho que usar o sensor de movimento do controle para colocar ali a nota um tom maior, um tom menor. Bem bacana! Já encontrei o Santuário dos Macacos de cara vermelha, agora o Santuário dos Gatos e com certeza teremos outros santuários aí pelo jogo. Muito legal, muito bacana essa DLC. Estou gostando bastante. Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado para você que deixou o seu like aí, você que compartilha o vídeo, tem o botão compartilhar. Não esqueça de apresentar o trabalho aqui do canal, de apresentar os vídeos do canal para os seus amigos, para que eu possa trazer cada vez mais vídeos e mais jogos para vocês. Quer falar comigo? Deixa seu comentário aí, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Então é isso aí, meus amigos. Fico hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!